Olá, eu sou o Eberson Santiago, sou ilustrador e professor. Fiz ilustrações para empresas como o Google e para meios de revistas como o Revista Ronstone, Revista da MTV e o Jornal Folha de São Paulo. Fiz desenho para diversos jogos de tabuleiro e publiquei mais de uma dezena de livros ilustrados. O desenho é uma forma de se expressar, comunicar e, o mais importante, se divertir. Gosto de sujar as mãos com diversos tipos de materiais, sempre tendo como base a técnica do desenho. Neste curso da Domestika, vou te ensinar como construir desenhos a partir de técnicas experimentais para que você possa encarar a folha em branco de maneira criativa. Como projeto final, você vai produzir um cartaz ilustrado a partir de observações do seu universo doméstico. No começo desta jornada, você vai entender a importância do caderno como um laboratório de experimentações. Vou te explicar os conceitos básicos de composição e tipografia para estruturar a imagem do seu cartaz. Depois, vamos explorar as possibilidades de materiais como o grafite, o nanquim seco, o nanquim aguado e a tinta acrílica. Te ensinarei a criar texturas com o gesso acrílico, utilizando materiais do cotidiano, como um garfo e um pente. Veremos como começar o rascunho do cartaz a partir de exercícios de observação. Faremos testes de composição cromática para dar vida à nossa ilustração. Também te mostrarei como fazer ajustes e finalizar o seu cartaz, aplicando uma tipografia no Photoshop. Por último, darei dicas de como apresentar o seu trabalho de maneira artística e comercial. Ao terminar este curso, você verá a folha em branco como um aliado à sua imaginação para se expressar graficamente. Não são necessários conhecimentos prévios para me acompanhar. Você só vai precisar de folhas A3, lápis, nanquim, tinta acrílica e pincéis, gesso acrílico, fita adesiva, além de um computador com o Photoshop caso queira fazer ajustes digitais. Este curso é para qualquer pessoa que queira aprender a desenhar, explorar novas abordagens gráficas e desenvolver um estilo próprio. Transforme a folha em branco em seu jardim de ideias.